DF alerta mais uma vez em cima dos fábricas. A área de Ceilândia, QNQ, policiais militares do G-TOP-28, Grupo Tático Operacional do 8º Batalhão, estavam em patrulhamento na madrugada de domingo. Eles tinham a informação de que um veículo, já três, teria participado, quer dizer, os ocupantes desse veículo, teriam participado de um homicídio que aconteceu na QN-17. Os policiais, então, intensificaram o patrulhamento na tentativa de localizar esse veículo. Quando eles entram na QNQ-3, eles visualizam o veículo. E na QNQ-1, conseguimos abordar o veículo com quatro mulheres e dois homens. No veículo foi encontrada uma arma de fogo, um revolto calibre 38. E um dos passageiros assumiu a posse da arma. Quando conduzidos para a 15ª DP, lá eles foram reconhecidos como autores do homicídio ocorrido horas antes. E foram autuados tanto pelo porte legal de arma de fogo, quanto pelo homicídio. Os autuados levados para a delegacia são João Vinícius Lopes Soares, 20 anos de idade. O Leonardo Frazão Moreira, de 31 anos de idade. O João foi autuado por porte legal de arma de fogo e também por homicídio. O Leonardo, o homicídio. E a Luana Priscila, aqui no Mendonça, furtado, também de 31 anos, foi autuada pelo homicídio. A motivação do crime seria a briga entre quadras, entre gangues. A 17 do Mal e a da QNQ-18. Agora, cada um vai para um destino diferente. Os três autuados presos em flagrante. EF Alerta, a notícia da velocidade certa.